O gajo quanto bebe, eu vou agora dormir, eu fico agora descansado É forçada bebida É forçada bebida É forçada bebida É forçada bebida Che caiu, levantou Bebimash 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 Che caiu, levantou Bebimash Bebimash Tá boiado, tá boiado Tá dançando que parar No bota só quer lutar Olha gravatão mora a polícia Olha conquistão mora a cunhada Tá dançando que parar No bota só quer lutar Olha gravatão mora a polícia Olha conquistão mora a cunhada É forçada bebida 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 Maru nunca desate bebe Maru nunca desate bebe Maru nunca desate bebe Maru nunca desate bebe Tava la bebida cuya Tava la bebida cuya Tava la bebida cuya Tava la bebida cuya Maru nunca desate bebe Maru nunca desate bebe Maru nunca desate bebe Tava la bebida cuya Tava la bebida cuya Tava la bebida cuya Tava la bebida cuya Nada sanja nunca é parar, não volta só quer lutar Olha gravar tomou a bolicha, olha conquistou a mora cuiada Nada sanja nunca é parar, não volta só quer lutar Olha gravar tomou a bolicha, olha conquistou a mora cuiada É força da bebida É força da bebida Caia News, o blogger das novidades